Bem-vindos ao Mágico do Préspecial Ambas, as quatro histórias já foram lançadas pela VEC nos anos 70 E depois pela editora Cluck nos anos, a partir de 2001 São histórias, o roteiro do Berardi, os desenhos são divididos Essas primeiras duas, que é o Sob o Sol do México e Golpe em São Francisco São do Ivo Milazzo, as edições 5 e 6 são de outros desenhistas Primeiro a gente tem o Giancarlo Alessandrini no Caçado ao Mar E depois a gente vê os desenhos do Bruno Marrafa nas Terras Brancas E caramba, é foda Sempre que eu falo do Ken Parker, sempre que eu releio o Ken Parker Que eu li essas histórias pelas revistas da editora Cluck Já faz bem uns 20 anos Eu me maravilho Todas as vezes que eu leio, eu redescubro Que eu já esqueci muitas dessas histórias E elas são muito legais O primeiro encadernado, basicamente, é muito engraçado Porque as histórias do Ken Parker Eles foram escritas nos anos 70 Foram lançadas inicialmente pela Sérgio Bonelli E tem uma estrutura, ele segue uma estrutura esperada da Sérgio Bonelli Onde a cronologia, a continuidade não é tão importante quanto as leituras independentes Cada edição dessas histórias, a 7, a 8, a 9 e a 10 No caso específico, elas podem ser lidas de forma solta, independente Cada uma delas traz uma aventura completa Onde os leitores compreendem aquele desafio Porém, diferente da maioria das séries que tinha até então Essas histórias, elas têm uma continuidade Existe, desde o número 1 A gente vê um desenvolvimento do personagem do Ken Parker Que não se via em Tex ou em Zagor Praticamente esses outros heróis da Sérgio Bonelli Eles são bastante fixos Existe o background, que é apresentado Mas poucas mudanças ocorrem ao longo dos anos O Mr. No também já tinha sido lançado nessa época Que em Parker não Existe um desenvolvimento de personagem Existe uma retomada de velhos amigos que reencontram Nesse caso, amigos ainda estão sendo apresentados para retornar mais pra frente E o próprio Ken Parker passa por um amadurecimento Outra coisa que acontece E que a Mythos meio que deu sorte Foi muito feliz Nesse tipo de publicação de duas em duas histórias É que nessas duas em específico É quase como se a gente tivesse dois arcos complementares Mas dois arcos diferentes Um dá continuidade A busca do Ken Parker Pelo Donald Welch Que é um assassino de aluguel Que fez um massacre E o Ken Parker está no encalço dele Então ele vai Ele começa passando pelo deserto Atravessando o deserto Chegando até o México E sendo caçado Pelas pessoas da cidadezinha Que ele encontra Inclusive fazendo alianças E fazendo amizade Nesse mesmo local E depois Ele continua nessa caçada Com a ajuda De um amigo Um antigo amigo Que ele achou que tinha morrido Justamente Nesse massacre E ele também Esse amigo dele Também estava tentando Caçar Esse assassino Estava no encalço Desse assassino Então essas duas histórias Elas são De certa forma complementares Olha só os desenhos É muito interessante Os desenhos do Milazzo São sensacionais Ele tem traços Super finos Mas vários traços E ele sempre consegue Colocar Velocidade Vida Em cada um Dos Em cada um dos enquadramentos Outra coisa que chama atenção É que O Milazzo Já trabalhava Com essa Quebra De Quebra de enquadramento Que a gente vê Do enquadramento clássico Que a gente vê Nas histórias Padrões Normais Da editora Da Sérgio Bonelli Inclusive tem algumas partes Ainda mais Ainda mais Que brinca mais Ainda com Com a narrativa Eu não sei se eu vou encontrar Aqui Mas tem umas Umas cenas bem Bem interessantes E isso tudo Como eu já venho dizendo Em outros vídeos Ele ajuda a criar um ritmo Ou a criar Novos ritmos De leitura Seja acelerando Seja diminuindo A velocidade Então são enquadramentos Extremamente fluidos E que brilham Ainda mais Nas páginas finais Que eu não vou mostrar Mas tem um confronto Meio que uma perseguição A cavalo Ou de um cavalo Contra um balão Que vocês vão curtir muito Quando vocês pegarem Essa revista Eu não vou mostrar Aqui em vídeo Porque precisa estar na mão Precisa estar Com a revista na mão Para ver Essas páginas Bem Na edição seguinte Na edição número 5 A gente tem Um outro Um outro arco Como eu disse Que vai levar o Ken Parker Para o meio do oceano pacífico Ele Nessa No comecinho Da primeira história Que é A caçada ao mar Ele está Em São Francisco Se despede Desse amigo dele Que eu não vou falar Também quem é Para você leitor Descobrir Nesse momento Que aparece Já no encadernado anterior E depois Se despedir Desse amigo Ele acaba encontrando Ou tentando ajudar Uma chinesa Que dá um golpe No próprio Ken Parker O Ken Parker Ele sempre Tenta ser Um A melhor pessoa Possível Íntegra E Ele tem Uma ética Uma moral Bem Proeminente Porém Ele acaba caindo Em várias confusões Porque ele não é O tipo de herói Que sai De todos os De todos os problemas De forma tão fácil assim Então Nesse golpe Ele acaba sendo Sequestrado E enviado Para uma baleeira No meio Do oceano pacífico E aí a gente tem Uma história Que vai fazer referência Ao Mob Dick O Mob Dick É o clássico Mob Dick Do Herman Melville Mas as histórias Do Ken Parker Elas São Apaixonantes Pelo menos Para mim Porque elas não se resumem Apenas A esses elementos Que eu estou falando Que já são muito legais De tropos narrativos Do sequestro Da vingança Que a gente encontra Em várias outras histórias Ele Tem um texto a mais O Berardi Ele traz Discussões Mais complexas Ele consegue Construir personagens Que às vezes Vão aparecer Apenas naquela edição De uma forma Tão Mais aprofundada Do que o normal Que parece que A gente vai acompanhar Eles Durante muito Muito tempo Que ele vai ganhar Se fosse Numa revista da Marvel DC Ia ganhar um spin-off Muito facilmente Bem, até A própria Bonelli Tem Alguns Spin-offs De personagens Que são criados Ao longo da história Mas Bem, nem sempre Isso acontece Além disso Existe toda uma Discussão Filosófica De ciências Políticas E de própria História Que é muito mais Pesado Muito mais Evidente Do que o que a gente Encontra Em Tex, Agor Ou Mister No Fechando Nesses principais Personagens Que já tinham sido Criados Que já faziam sucesso Na Sérgio Bonelli Nessa época E eu falo Desses três Personagens Ou melhor Eu falo que Esse subtexto É mais evidente Porque naquelas revistas Também existem Eu sempre friso isso Que a política E a própria Discussão Sobre a própria Sobre a realidade Sobre a sua Contemporaneidade Ela vai existir Em qualquer Produção cultural Porque ela Responde aos anseios Do próprio autor Seja nos momentos Que ele se silencia De não querer Falar daquilo Aquilo acaba Aparecendo pelos silêncios Ou de uma forma Mais direta E o Ken Parker Trabalha isso De uma forma Mais direta Tem um determinado Momento Que eu anotei aqui Que é uma discussão Onde o Ken Parker Ele se vê Numa situação Onde realmente Ele se transformou Num escravo Dessa Dessa baleeira Não tem como Ele fugir de lá Olha só A caça A caça baleia E que os Os personagens Acabam discutindo Algumas das questões Se você está Numa baleeira Você vai ganhar Mil dólares No final de um ano Um ano e pouco Que é o tempo Que a baleeira Fica Fica no mar Até ela conseguir Todas Toda A gordura Coletar E colocar Toda gordura Guardar toda essa gordura Que depois vai ser vendida Em terra Guardar toda a gordura Debaixo do convés Porém Ao longo desse Ano e pouco Que você vive Nesse Nesse barco Você Não ganha A comida Ou a roupa Ou o tratamento Ou qualquer coisa assim Que você precise Isso é pago Ou seja Você Como trabalhador Vai receber um salário Tem um salário prometido Mas esse salário Ele é cortado Cada vez Que você Simplesmente Está vivendo Outra questão Que é discutida É que as baleias Aqui Em meados Do século XIX A gente já está Em 1870 1870 e pouco Já não existe Mais tanta baleia Como existia antes Os próprios pescadores Sentem que isso está Que isso está diminuindo E o Ken Parker Joga a preocupação Tanto ambiental No sentido de As baleias Vão deixar de existir Quanto No sentido Trabalhista Essas baleias A partir do momento Que deixarem de existir Vai acabar Com o emprego Desses baleeiros E ao acabar Com o emprego Dos baleeiros O que vai acontecer? O dono Da baleeira Ele é um cara rico Que vai investir Seu dinheiro Em explorar Outros trabalhos Em explorar Outros trabalhadores E os trabalhadores Que tinham esse trabalho Na baleeira Eles vão acabar Ficando desempregados Então é interessante Como ele sempre joga Essas questões Sociais Questões trabalhistas Questões ambientais No caso também Todos Questionamentos Que são contemporâneos Dos anos 70 Pensar que nos anos 70 Já que se começava A discutir Sobre Os problemas Naturais Que iam Isso aí Começa Um movimento De discussão De elaboração Que vai culminar No ambientalismo Dos anos 90 Especificamente Mas também Questões Trabalhistas Que Bem Sempre se discutiu Em específico Principalmente Desde os anos Desde meados Dos anos Do século XIX Com Marx E com todas Essas discussões De classe Trabalhadora A quem é a classe Trabalhadora Quanto vale o trabalho Da classe Trabalhadora E quanto O quanto É degradante Esses trabalhos Que as pessoas Que tem mais dinheiro Que são esses Empresários A burguesia Em específico Ela vai Explorar O trabalhador Tudo isso A gente encontra Acaba encontrando No Ken Parker Bem Passada A primeira A primeira história Que é o caçado ao mar A gente chega Para Terras Brancas Em Terras Brancas O Ken Parker Ele está com outros Ele está junto Com quatro Três pessoas São quatro pessoas No total Presas No Ártico No Alasca Num local Completamente inóspito Em pleno inverno E é uma história De sobrevivência Os quatro Precisam Atravessar As planícies Congeladas Do Alasca Tentando encontrar Comida Tentando encontrar Abrigo Para Simplesmente Sobreviver E aí temos Todos os embates De uma história De sobrevivência É muito legal Que nessa História em específico Além dos embates De hierarquias A gente tem Um pequeno tratado Antropológico Trazido pelas experiências Do Esquimó Nanuk Que está junto com eles Falando como é difícil Eles sobreviverem Quais são as estratégias Para tentar Se sair Se sair bem Dessa situação Eu lembro que Há 20 anos atrás Quando eu li a primeira vez Essa história Uma das coisas Que ficou marcada É que Em locais Com Super congelantes A menos 30 graus Como esses Esse do Alasca Você tem que Ter um Cuidado Muito grande Para não suar Porque se você suar O suar congela E ele vira uma camisa De gelo Que vai te Além de trazer o peso Você não vai conseguir andar Você vai ficar Vai morrer De hipotermia Isso ficou marcado Mesmo 20 anos depois Eu não lembrava quase Da história Mas algumas coisas Tinha Eu tinha lembrança Ele também trata Mostra o homem Como simplesmente Mais uma criatura Mais um tipo De predador Que vive No planeta Terra Em harmonia Com o ambiente Ele precisa estar Em harmonia Com o ambiente E o corpo dele A partir do momento Que ele morre Ele precisa estar disponível Para uma outra criatura Para um urso Talvez que vai comer Esse corpo Porque o urso Ele vai estar Dentro do ciclo Da vida Do rei leão E vai ajudar Talvez Outros seres humanos Que vão precisar Dessa pele Vão precisar Dessa carne Num futuro qualquer Enfim A ideia Cíclica da vida A ideia até religiosa Desse povo Em específico Ao qual o Nanuki Pertence Então é quase Um tratado antropológico Como eu disse Através de costumes Através de crenças Através dessa luta Pela sobrevivência O embate Inclusive Com o homem branco Que Tem suas próprias convicções Tem sua própria cultura E acaba Entrando em conflito Com essas Com essas questões E esse outro ambiente Tanto cultural Quanto ambiente Físico mesmo De sobrevivência Enfim Ken Parker Cada leitura Do Ken Parker Na verdade Eu poderia Explorar Horas e horas De vídeo Para cada edição E não juntar Quatro edições Num vídeo só Mas a proposta É mais Fazer uma resenha Então Esse foi meu vídeo Sobre Ken Parker Edições Quatro e cinco Sobre o céu do México Golpe em São Francisco Caçada no mar E terras brancas Gostei bastante De ambas As edições E Que venham mais edições Que venham mais revistas Do Ken Parker E que Eu quero muito Que isso Chegue muito rápido Para todos os leitores Para a gente ler Cada vez mais É um personagem Muito legal E que vale Bastante a pena Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope A doprez Facebook Me sigam no Instagram No arroba Oprezogáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também A Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu meia gente Que fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz listas Faz entrevistas Procure no Spotify No Corage Ou qualquer outro agregador De áudio Que vocês vão ver Episódios Com várias recomendações São atemporais Então vocês podem pegar Qualquer um desses programas A qualquer momento Tem também o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Quem Parker Vocês encontram por lá A gente se vê No próximo episódio Comentem sobre quem Parker Se vocês estão gostando Dessas histórias Se vocês leram Pela primeira vez Ou não Compartilhe também Ajuda o canal E ajuda a levar A palavra do quem Parker Para outras pessoas Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos